Oi, amados. Tem um workshop que o Kim e a Carla Labate estão fazendo que é muito legal. É uma coisa assim, eu fiquei apaixonada, eu estou participando, eles estão estudando há muitos anos isso, chama Meditarte. Te dá todas as ferramentas que a gente precisa para a meditação, mesmo quem jamais meditou, quem acha que não é capaz de meditar e quem já medita há faz tempo, tanto faz. A ideia é buscar uma transformação dentro de você, compreender essas ferramentas, esses instrumentos que a gente pode usar a cada momento, sempre que precisar. E o trabalho deles é lindo, eu fiquei muito, muito encantada com o que eles estão fazendo. Esse workshop vai ser domingo agora, dia 20, das 10 da manhã ao meio de meia. Eu acho que a gente tem que participar, é imperdível. E o que eles vão, as técnicas que eles vão trazer são muito simples, são muito fáceis e são para a vida toda. Aquilo que a gente vai aprender aqui, nesse workshop, a gente pode usar a qualquer momento, em qualquer circunstância e para sempre. Eu acho que vale muito. Gente, é um trabalho deslumbrante que vai mudar, vai ser transformador. Sabe aquela paz de espírito que a gente precisa nas horas que a gente não sabe onde buscar? Esse é o trabalho. Então, quem puder, participe. Entra no Insta do Kim, Kim Richelli, ou da Carla, o meu. Todos têm informações. No Du Kim, o endereço, inclusive, está na bio. Tem uma live para vocês já assistirem. Tem uma amostra do que eles fizeram, do que eles vão fazer. Tem perguntas de público que eles responderam. E eu fiquei, assim, muito, muito feliz de ver esse trabalho tão poderoso, tão potente e que vai fazer tão bem para a vida de todos nós. Obrigada. Participem, gente, nesse domingo, dia 20, das 10 da manhã ao meio de meia. Nós temos um encontro. Vamos lá. Beijo para vocês. Tchau.